A galera vem com mais um review de Ever After High, desta vez da Holly O'Hare Dragon Games, né, que ela veio pro Brasil. E novamente a minha Holly, ela veio sem o suporte, só a minha Mirror que veio com o suporte, a minha Darling, nem a minha Raven também não vieram com o suporte. E aqui dá pra ver na caixa, ele tem até as marcas de onde deveria ficar o suporte, mas elas não veio. E tiveram dolls que vieram pro Brasil dessa linha que vieram com o suporte, então provavelmente é um erro da Mattel. Então aqui tem o símbolo do... o anel, né, que vem com ela. A caixa, como das outras, ela tem a padanagem de dragão nas laterais, ela é em forma de escudo. Aqui tem o novo símbolo de Ever After High, do jogo de dragões, filha da Rapunzel, Holly O'Hare. Aqui Netflix série original, livro do dragão, fundo é a escola de Ever After High, tipo, no entardecer e uns dragões voando. A lateral aqui é transparente. Aqui na parte de trás, em escrito Ever After High, as coisas estão esquentando em Ever After High. Os dragões chegaram, e a Rainha Má também. Tentando mostrar que mudou, a Rainha Má traz de volta o esporte mais radical e lança o jogo dos dragões. Os alunos treinam seus novos bichinhos mágicos e dividem-se em times para uma divertida batalha no ar. Daqui tem a artwork do dragão, da Holly, que é a Prince of Scales. Prince of Scales. E aqui a Holly, o artwork dela. Aqui vem sendo o Prince of Scales, que é o nome do dragão. Aqui vem sendo a treinadora Holly O'Hare, o dragão dela foi... não teve o nome traduzido igual aos outros. Aqui vem sendo magia, extra força no cabelo, escala de cor rosa chiclete. Comida preferida, salgadinho de queijo. Manobra supermergulho, defesa especial, rede emaranhada. Aqui é a artwork da Raven, da Darling e da Holly. E nessa linha só faltou a Poppy, que era exclusiva, mas ela veio para o Brasil. Então, possivelmente pode ser que eu adquira ela. Então pessoal, agora eu vou tirar aqui a Holly fora da caixa e já volto para mostrar melhor os detalhes dela para vocês. Pronto galera, tirei ela da caixa. Vamos começar pelos poucos acessórios que ela vem, né? Já que ela não veio com suporte nem pente. Ela vem com esse anel, que dela é um formato de coração e tem duas torres formando um H de Holly. Bem lindo esse anel, ele é dourado. E tem um encaixe aqui para virar escudo para ela. Ele não encaixa direito no dedo, porque é bem duro. O dedo pelo menos meu que é grande, mas dedos de criança devem entrar. Aqui tem o dragão dela, no dedinho do dragão. Aqui tem imagens da arena dos dragões. Aqui mais uma imagem. Daí aqui atrás tem as regras, como eu já li no review da Raven. Eu não vou ler de novo, porém quem quiser ler é só pausar. Regra dos jogos de dragões. E aqui tem um pequeno trecho dela falando sobre o dragão dela. Eu não poderia ter um dragão melhor do que esse. O Prince of Scales, né? Que o dela é um dragão macho. Adora ser penteado e tem uma super manobra. Quando digo Prince of Scales, Prince of Scales joga em suas tranças. Magicamente cresce o cabelo nele. Estamos treinando essa mágica para balançar nos cabelos e marcar. Um gol. Então, quando ela fala isso, cresce o cabelo no dragão dela e ela consegue ir. E ela planeja se balançar nesse cabelo que cresce no dragão. Vamos à boneca. Eu estou usando o suporte de outra boneca. Até porque a Holly, que vieram com o suporte dela, também era prata igual das outras. E eu estou usando esse dourado porque... Para fazer o review mesmo para vocês. Vamos à tiara da Holly. Ela tem essa tiara, que é uma tiara de folhas e flores. E tem uma pedra roxa aqui no meio. Ela está presa aqui para esses pinos. Mas eu pretendo arrancar porque eu não gosto para arrumar o cabelo dela. Ela tem essa franja que também está presa aqui. Na lateral, bem bonita. A make dela é um rosa, metálico. Ela tem um batom num tom de pêssego com um leve brilho dourado. No vídeo não vai dar para ver, mas pessoalmente você enxerga bem. Ela não vem com brincos. Ela vem com rabo de cavalo baixo, que tem tipo esses puffs aqui. Para dar volume no cabelo dela. Pretendo fazer um boy ou talvez fazer uma trança normal dela, ainda não sei. E o cabelo dela vai até mais ou menos o joelho. Ela tem essa sombreira, que aqui tem uma flor. E ela tem essa pintura meio prata e dourada. Bem bonita. E esse cinto, que são tranças e flores aqui nas laterais. A blusinha dela. Ela tem esse tecido. Que tem essa estampa dourada. Ele é num tom de magenta. Um rosa. E aqui ele tem essa parte, tipo uma cauda, nesse mesmo tom, com estampas em dourado. E a parte aqui, a barrinha dele aqui também é dourada. Ele vai até quase o chão. Daí, ele vai até aqui, até metade da bota. Ele é bem comprido. Vou mostrar a vista dele aqui de trás. Ele fecha com velcro. Bem bonito. Ela vem com dois braceletes, um em cada braço. Nesse braço aqui, tem esse dourado. Ele vai quase até o cotovelo. E tem esses arapescos aqui. E no outro, ela tem tipo um que vai na mão, que cobre a mão. Que me parecem folhas. Bem lindo também. Ele cobre a mão dela inteira, quase. A calça dela, ela é roxa. Vai até aqui, a beirinha da bota. E tem essa estampa dourada. A bota, elas são botas douradas, bem similares à da Darling. Porém, com detalhes diferentes. Ela tem detalhes florais. Essa parte aqui, simulando... Aquela rede de armadura. E aqui tem pequenas flores. Em rosa aqui, no calcanhar. E ela tem salto. É um salto anabela. E é isso, pessoal. Ela não tem muitos detalhes. Quando eu tiver a coleção completa, eu vou ver se eu gravo o review da coleção. Com as alterações que eu fiz. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau e até o próximo.